A Operação Desvio, coordenada pela Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas, aconteceu de forma simultânea em três estados, Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro. Os alvos eram caminhoneiros envolvidos na falsa comunicação de cargas desviadas. Todo tipo de carga. O que é comum é desviar a carga, fazer uma ocorrência falsa de roubo, para mascarar esse desvio e, em seguida, uma prática comum deles é transferir entre eles próprios os veículos utilizados. De forma que o caminhão fica pouco tempo no nome de cada um deles, tentando esconder esse esquema criminoso. As investigações começaram depois do desvio de uma carga de óleo de cozinha há dois meses. Ao consultar os veículos utilizados por esse autor, chegamos a ligações com outros motoristas e verificamos que, na verdade, se tratava de uma associação criminosa, formada basicamente por motoristas, que se especializaram em desviar cargas e tentando mascarar sempre esses crimes com registro de ocorrências falsas, de falsos roubos em que eles seriam vítimas. Aqui no Estado foram cumpridos dez mandados judiciais. Polícia! 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 Também foi expedido pela Justiça o sequestro de bens, entre eles um caminhão e dois semirreboques. Eles agem pelo menos desde 2020 e teriam feito 20 desvios de cargas variadas, um prejuízo de aproximadamente 2 milhões de reais para as vítimas. Eles começam com um caminhoneiro que já está, vamos supor assim, queimado, né, junto às empresas, porque já há alguns desvios de cargas com aquele caminhão e com o nome daquele motorista, e assim eles começam a cooptar outros motoristas que não têm nenhum envolvimento. Aí, assim que esse motorista também, ele começa com essa prática, ele já passa esse caminhão para um outro que não tem, e assim sucessivamente até que vira realmente essa associação criminosa. Segundo a polícia, os envolvidos têm passagens por receptação, estelionato, falsificação de documentos e apropriação indébita. Mesmo com os mandados cumpridos, as investigações continuam. Nós vamos analisar todo o material, né, que conseguimos hoje nas buscas e apreensões, e com certeza iremos sair desse núcleo de motoristas e chegar até aquele intermediador, né, que é aquele que olha a carga, busca a carga, qual carga que vai ser desviada, né, e bem como os receptadores também, nós estamos com esperança que consigamos agora com esse material apreendido.